Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo incrível aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês irão gostar. E se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva. Eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Foi-se o tempo em que o blazer era uma peça restrita a looks formais. O blazer se revelou estrela das passarelas e da moda de rua, compondo desde produções mais descoladas até as mais sofisticadas. Ele está entre as peças coringas da moda que você tem que ter. Originalmente o blazer é uma peça da alfaiataria clássica e isso não há o que questionar. Mas não há nada como apurar o olhar, ousar da criatividade e descobrir novas formas de usar uma peça, não acha? Buscar a versatilidade de uma peça com estilo é otimizar o seu closet e encontrar novos usos para o que você já tem. Além disso, naturalmente isso vai te impulsionar a fazer outras combinações e dar novas funções, inclusive as suas futuras aquisições fashion. Isso é a moda em movimento. Se de início você não quer fazer a diferentona, começamos pelo clássico. A primeira informação é a alfaiataria, é algo atemporal, portanto vale o investimento. Um conjunto de terninho em uma boa aquisição, uma vez que você pode desdobrar as peças de forma avulsa e então montar vários looks diferente. Pense em bons materiais com toque suave, caimento fluido, corte arrojado e nada que esquente muito. Lembre-se que estamos em um país tropical. E aí meninas, estão gostando dos lindos modelos de saia e blazer do vídeo de hoje? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre os looks de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal. Ou então deixe aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Que Deus abençoe meus amores. Beijos no coração. Tchau, tchau.